E aí rapaziada, bem vindos aí a mais um vídeo, pra você que não me conhece, eu sou o Igor E eu sou o Pezão da 61TV E mano, olha onde a gente tá, só pelos bantos vocês já percebem né Rapaziada aqui atrás também, dá um salve aí rapaziada Gringo, Jairo também na área E mano, a gente tá a bordo aqui da M5, da brabíssima aí do Pezão Pezão, deu a honra aí pra gente guiar o carro, dar uma pilotada pra ver, sentir a pressão Vocês viram no cast o vídeo anterior aí, viu já né? Mais ou menos né? Mais ou menos a brava, 700 cavalos, 90 kg de torque No vídeo anterior, vocês viram ela acelerando mesmo, agora nesse vídeo vocês não vão ver tanto acelero não tá rapaziada Bem de leve É bem de leve Bem suave Só que a gente vai trocar uma ideia aqui com o Pezão, aproveitar aqui a presença dele aqui, pra gente trocar uma ideia Bater um papo aí, bem descontraído, daquele jeitão mesmo Agora eu preciso de instruções né velho Primeira coisa, você vai ter que apertar o freio, como qualquer outro carro Vamos lá Engraçado que nem volta, abre a porta, só encosta Ela puxa, ela já tranca Rapaz do céu Ele entra no modo automático Automático Aí quando você quer dar ré, você tem que colocar no neutro uma vez Esperar, trocar, aí você manda pra cima, ele engata ré Aí você volta pro neutro de novo Aí é que deu ré, acendeu né Agora se você quiser parar, você vai puxar o freio de mão Puxa o freio de mão Puxa o freio de mão Eu vou ter o controle dela aí cara, sem ter que olhar embaixo Total pra mim, por isso que eu tô aqui trazendo esse vídeo aí pra rapaziada Pra trazer um pouco da experiência do Bezão aí Das vivências dele aqui no Japão Que foi, mano, coisa de louco Vocês podem ver no título aí né Eu acho que eu devo ter colocado alguma coisa no título aí sobre Yakuza Alguma coisa né mano Então vou deixar um pouco aí livre aí pro Bezão Pra ver se, né Pra ele falar um pouco Explicar um pouco pra gente aí Como é que foi Meio resumindo a história do início E a gente vai trocando a ideia e vai desenrolando Beleza Pode ser? Ó vamos cara Mas eu vou concentrado aqui tá Você quer que deixe no modo automático? Deixa no automático né Então vamos É só acelerar aqui O bagulho vai cara Vamos lá Vou pegar aqui uma Vou pegar uma ruim ali mais tranquilo Vamos, vamos Se tiver alguma E a certa é pro lado de cá né É Desse lado de cara É só desse lado Esse aqui pra errar Essa ainda é boa Porque assim só tem acesso Aí eu só andava de Mercedes né As Mercedes Onde que é a seta É o câmbio cara Ah é? Então é Não, não Deixa eu ver cara É o contrário é o câmbio E aqui é a seta né Então se você é E vai dar seta Num sistema japonês Você engata alguma coisa no câmbio Você entendeu? Então quando vai dar pra um cabaço dirigir É mó preocupação Porque se o cara mexer Onde que é a seta Vai tá mexendo no câmbio É cara Mó perigo cara Mó treta Caramba Mas o carro Só de sair ali Você já sente Já sente Mas a gente já falou do carro Né cara Então pra galera Eu vou falar um pouco Do meu passado Porque como a gente Já falou de carro No vídeo passado Já demos aquele rolê Né cara Sim Vou explicar mais ou menos Resumindo pessoal Eu saí do Brasil Com 15 anos Certo? Primeira vez que eu morei Com meu pai Foi aqui no Japão E com 16 anos Não deu certo Eu saí de casa E comecei a minha vida Do zero Umas cinco vezes Até a mala Que eu trouxe do Brasil Consegui perder Roubei espiga de milho No Japão Pra não ter o que comer Tá ligado? É e Sabe Eu já tava bem desiludido A vida Bem desanimado Cara E sabe Foi assim Onde que eu criei No podcast Explico melhor Eu criei uma curiosidade Assim E tive a oportunidade De entrar pra máfia Tá Desculpa interromper Mas aproveitando Que você falou do podcast Falar do canal do Gringo Que tem lá o vídeo Lá do bate-papo deles Sim, sim Completo lá Os caras conversaram lá Duas horas e meia Tem vários detalhes Então mano Recomendem vocês assistirem Né Que é Gringo Talk Gringo Talk Dá o link na descrição Recomendo ir lá Assistir Que mano Eu assisti o bagulho E eu falei pra eles Passou assim O tempo que eu nem vi passar Cara Foi E assim cara Como a gente não tava Muito preparado Tipo Não tinha nem ideia Que a gente ia conversar No podcast Então assim E outra cara Primeira vez Sabe Então teve muito Nervosismo nosso Assim de Como que eu posso explicar De Não tá acostumado com câmera Né cara Então Sim Mas assim cara Tipo Dá pra ter bastante noção Do como que foi minha vida Cara E voltando cara É assim Então eu tive essa oportunidade De entrar pra máfia E uma coisa eu falo pessoal É No meu caso cara Foi bom assim Pela pessoa que eu fui Pela época Cara Nove anos atrás Tá ligado Que eu saí Então quer dizer o que Como eu fiquei oito anos É praticamente uma conversa De vinte anos atrás Quando eu entrei Então as leis Não eram tão rigorosas Como hoje em dia Tanto pra estrangeiro Porque hoje em dia Se você não trabalha Você não tem visto É verdade Certo E na máfia É proibido trabalhar Tá ligado E tipo Como que você vai tirar visto Então Entendeu Então na época Tinha acordo com polícia Hoje em dia não tem A máfia tá brigada Com a polícia Então assim O que aconteceu comigo Pessoal Eu era um moleque Que fazia tudo errado Já tive o começo De overdose Sabe E vivia tudo errado Tudo perdido Não tive aquela educação Assim De um pai e de uma mãe Minha mãe Ela trabalhava muito Cara Então Devido a ausência Da mãe Nunca tive um pai Na minha infância Cara Eu vivi na rua Com dois, três anos Cheirava cola no Brasil Então assim O errado pra mim Era normal É uma coisa Tá E eu entrei na máfia Cara O que que A cabeça Que qualquer um tem Quando entra É que assim Você vai entrar pra máfia Eles vão te proteger E você vai poder Causar com todo mundo Você vai ser o cara Essa é a visão Que a galera tem Só que Errado Sabe por que Cara Era Briga todo dia Bronca todo dia Você toma chute Você toma soco Você não pode reagir Tá ligado E lá é assim Eles metem você de joelho Cara Já aconteceu Da gente estar andando Com um kumichô Sabe Nessas paradas Que tem De parquingueira Ah Sim Então Botar todo mundo De joelho Na frente da entrada Lá E todo mundo Que passa Vê aquele monte De acusado de joelho Lá Os cara Olha assustado Primeiro Mas o velho Já faz isso Pra gente É assim Eles te impõem Que você Assim É Através da violência Cara Eles faz você Obedecer eles Então assim O seu psicológico É totalmente moldado Totalmente Sabe E Como que eu posso explicar É um lugar Que você não pode errar Cara Então as pessoas perguntam Por que que você tem Todos os dedos na mão Cara No podcast Eu explico muito Sobre isso Sabe É Isso é uma pergunta Que a galera vai ter O dedo cara É a maior punição Então assim Não arranca o dedo Por qualquer erro Tá Quando o erro é pequeno A gente tem o quinchim Quinchim é você ficar Trancado Até o seu chefe Falar que você pode Embora Ficar sem celular Sem poder sair fora O dia inteiro Fazendo limpeza Dentro do escritório É E assim Tem outro também Que as vezes Ele manda você Raspar a cabeça E a sobrancelha Porque todo mundo Que vê você careca Sabe que você errou Então os caras perguntam Qual que foi a sua mancada Tá E a sorte que eu tive Cara Que assim Eu não sei se Na verdade Eu sou muito assim Como se diz assim Mais de meia Em português Como que fala Mais de meia É certo Uma pessoa certa Direita Então Acho que como Eu não tinha ninguém Pra cuidar de mim Cara Assim É uma coisa minha Que não sei As vezes já vem da pessoa Sabe Alguma coisa que minha mãe Me passou Eu não sei cara Só que Eu acho que meu chefe Ele via em mim Muita assim Pureza cara Sim Então ele acabou Eu era meio doidão Trocava porrada Acabou que ele me colocou De segurança Pra ele Sendo que não precisava Cara Sim Então assim O que que me ajudou muito É que o cara Que na verdade Assim No Ica O Ica é assim Como que eu posso explicar Pra você É a sede nossa Dentro do Ica Ele era Comitio Dono do escritório dele Só que ele era O Caxirá do Ica Ele era o escritório Mais forte do Ica Então dessa sede Ele era o escritório Mais forte Tipo o cara Que tá mais acima É o mais acima Ele mandava em todos Os outros escritórios Cada escritório É um Comitio Sim Certo E assim Ele era o Caxirá Do Ica Então acima dele É só o Iabum Cara Você entendeu É Só que Aí Eu passei a ser segurança dele Né Só que Teve uma treta Com os iranianos Que não queria parar De vender droga E não queria pagar pedágio Então ele mandou Ordenou Que atirasse no iraniano Certo Aí o iraniano Não morreu E caguetou Quem que atirou nele Foi onde Que eles todos Foram presos Eu fiquei mais ou menos Cara Fiquei uns anos Esperando Ele ficou uns 6 anos Preso E eu fiquei 6 anos Esperando ele voltar Só que quando ele voltou O cara Que era o número 1 Ele estava já com câncer Cara E assim Ele parece que Ele se Como se diz assim Ele ficou tão aliviado Quando o número 2 saiu Pode pode Espera aí Aqui ó Ele ficou tão aliviado Quando o número 2 saiu Que saiu em questão De um dia Ele morreu de câncer Então assim O kumichu nosso Que era o kaxirá do Ica Virou oiabum Ah virou É Aí o kaxirá do nosso escritório Virou o kumichu Certo Eu virei cambo no escritório No escritório nosso Eu era o cambo De Muncho Seknincha Que assim Cambo Quer dizer assim É o primeiro cargo Que você tem Lá dentro Tá E Seknincha Eu era responsável Entendi Pelo escritório E eu era a segurança Do oiabum Do número 1 Cara Entendeu Então do número 2 Eu passei a segurança Do ser segurança Do número 1 Então assim Ninguém podia Como que eu posso falar assim Encostar a mão em mim Por quê? Eu protegi o número 1 Então assim Mesmo que as vezes As pessoas tivessem bronca Por eu ser estrangeiro Sim Por eu ser estrangeiro Ninguém podia encostar a mão em mim Por quê? Porque eu era Eu era direto Com o número 1 E o que que eu consegui Que fez me mudar a vida É que o exemplo Que eu tive Cara Tipo assim Pra você chegar Quem faz as coisas Do número 1 É tudo kumichu É tudo dono de escritório Então assim É tudo os Como se diz Os empresários Se fosse uma firma Que fica em volta dele Fazendo as coisas dele E os de baixo Não chega nem perto Esses que ficam na rua Arrumando briga Falando folgado Fazendo anarquia Não chega nem perto do cara Não pode olhar no olho do cara Esses aí Não é Tipo aqueles caras É os fracos É os que é pronta É os que na verdade É o que eles usam Pra fazer o serviço sujo É o que vocês comentaram É Se comentaram Não pode Só que como eu vivi Com um cara desse O que eu aprendi Tipo assim Na verdade O meu nível É um nível De um kumichu Então é por isso Que eu consigo Me dar bem na vida Que eu consigo Só que assim Cara Tudo isso daí Foi porque eu subi Tipo assim Tirar esse lado bom Porque na verdade Os caras me ensinou Também a ser um criminoso A cometer crime Eu aprendi vendo com eles Você extraiu mais O lado bom Do que o ruim No caso Pra sua vida agora É Só que assim Na verdade Quando a polícia Começou a pesar Em cima dos estrangeiros O que aconteceu Eu com dois filhos Então foi onde Que eu comecei a sentir medo Eu não tinha medo Eu falei pra você Que no começo Eu queria morrer Eu não tinha coragem De me matar A partir do momento Que você tem filho Você já Foi onde que A polícia começou Tipo assim Acabou o acordo Da polícia Com a máfia Começaram a tretar Demais Eles querem prender Tudo Os mafiosos E onde que também Começou a pegar pesado Com o estrangeiro Certo Então assim Eu quero os dois Cara Pra mim Eu a qualquer momento Podia ser deportado E Pelo fato de eu ter filho Eu comecei a ter medo Então eu cheguei Tive a ideia com os caras Fiz um acordo Com os caras E consegui ficar Na mesma cidade Então assim Sem ter que correr E os dedos Cara A gente usa ele Pra pagar a mancada Pra você voltar Quando você Comete uma mancada Você perde a confiança Se você é cortado Dos movimentos do escritório Então eles pagam Com o dedo Pra voltar no movimento Entendi Certo? Porque igual Fica aquele Aquela Aquela questão Tipo você é um Eis e acusa No caso E tem todos os dedos Da mão Tipo Por que A galera Fica nessa Então Quer dizer que O cara saiu Da mancada E os dedos Como? Então Se eu tivesse Eu cometido Uma mancada Muito grande Que eu não poderia Tá lá Ou se eu assim Devesse muito favor Pros caras E queresse sair De qualquer jeito Aí os próprios Caras cortam o dedo E levam o dedo E tipo assim Coro e declan Bem de segura Sai Tipo Pede pro cara Porque ele já Não tem mais nada Pra dar Tipo a pessoa própria Corta o dedo É a mesma E leva o dedo Meu Deus Só que assim Cara Por que É difícil Uma pessoa Cortar o dedo Pra sair Porque a maioria Foge Como que Vai arrancar o dedo De um cara Que fugiu E as vezes Os caras É tão pouca merda Que nem vai atrás Entendeu Então esse negócio Pra você entrar E pra você sair Não precisa Agora no meu caso O por que Que eu teria Que tirar o dedo É se eu fosse Voltar Pros movimentos Da máfia Se eu fosse Voltar Eu ia arrancar Meu dedo Ia falar pro cara Tipo assim A partir de agora Eu vou voltar Porque quando eu Arrancar o dedo E eu voltar lá dentro Ninguém vai poder Tipo assim Porque eles vão poder Ver como eu Abandonei a organização Então assim Se eu vou falar Alguma coisa Os caras que ficaram Lá passando perrengue Vai falar Fala mano Se é mó cuzão Você abandona E chega aí Nessa panca de novo Por que Entendeu Então Tipo Tem muita coisa Que a galera fala Assim Que acha que Que pensa Como que fala É porque assim Cara Se você fala Fala assim Arranca o dedo Yakuza mata É o que dá visualização É o que vende Então é onde Que tipo As pessoas Coloca merda Na cabeça De quem tá assistindo Mas cara Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Com um chefão Eu já fui pra Disneylândia Com ele Com a família dele Você já pensou Você já pensou Encontrar um chefão Da Yakuza Na Disneylândia Com a família E ninguém imagina E lá dentro Quando a gente vai No restaurante As coisas A gente dá o shibori E fica em volta Lá dentro Não pode nem chegar perto Ele fala Fico mais Até a roupa O cara fica bravo Ele não quer Que ninguém perceba Que ele é da máfia Você entendeu Mas pô Você pode encontrar Um mafioso Hoje em dia Tá mais severo Já vou falar Mudou Mas pô Já fui pra Disneylândia Com ele Então eu vi o lado Pessoa Um mafioso De verdade De verdade mesmo Ele não quer pagar De mafioso Ele quer Pelo contrário Ele quer que ninguém saiba É pra ele poder fazer as coisas Porque tá a imprensa Em cima dele Tá a polícia Em cima dele Tá todo mundo Em cima dele Então os caras Se escondem Você entendeu Entendi Não, agora eu vou fazer Uma pergunta Pra você Que eu acho que a rapaziada Tipo a maioria da galera Que quando você toca No assunto da Yakuza A galera tem Essas dúvidas Sim, sim Isso ia ser bom Se realmente Existe a Yakuza É lógico que existe E o que eles fazem O que a Yakuza é No cara É uma mata Na verdade Na verdade O que eles fazem É assim Eles comandam Tipo assim O crime Você entendeu É uma coisa Que a própria polícia Eles não tem controle O criminoso Ele não tem medo Da polícia Porque a polícia No Japão Diferente da do Brasil A do Japão Não mata É tipo uma organização Criminosa Criminosa Só que muito bem organizada Estruturada Porque assim O que que já aconteceu Com a gente De uma menina Ser estrupada E ela não chamou A polícia Porque o cara Ia ser preso E as vezes Com indenização Ele saiu Com um ou dois meses É diferente do Brasil Que se o cara Estrupador Cai lá dentro O cara vai torar ele Vai matar ele Tá ligado Então o que que a menina fez Recorreu a máfia E a gente chegou lá E extorquiu Um milhão de ienes Certo Do cara Do cara que fez isso E deu 500 mil ienes Na mão dela Tá E ainda Fizemos o cara Sair mudado ali Tipo nesse caso A polícia Não resolveria No caso Nesse caso Assim A polícia Não ia adiantar A polícia É menor Que nem na cabeça dela Ela falou assim Cara Pelo menos Que eu vou arrancar Dinheiro desse trouxa E uma coisa Que doeu mais Porque o cara Na época Ele se ferrou Teve que fazer dívida Com um monte de gente Para trazer o dinheiro Porque não é qualquer um Que tem um milhão E se ele não tivesse Que a gente ia Dar aquela Tá ligado A lição de moral nele Não então É isso aí Então rapaziada Que tem dúvida Que não existe Então realmente Existe Existe É uma realidade Ainda até hoje No Japão Né mano E agora outra pergunta Para você Que a galera Sempre Fica isso na cabeça Para entrar para a máfia Tem que ser O corpo fechado De tatuagem Eu vou te falar Uma coisa Que eu falei Até Pessoal Vocês que tem Muita curiosidade Sobre tatuagem Na próxima sexta-feira Vai ser que dia Gringo A próxima sexta-feira Sexta que vem Sexta que vem É Eu vou estar entrando Com um conteúdo Dia nove Cara Às sete da noite Do Brasil Eu vou estar entrando Com um conteúdo Sobre tatuagem Olha que da hora Certo Eu mais o Hiro Que ele é um Como se diz assim Ele é um rorixe Ele é um tatuador Com um livro De mais ou menos Estimado Cinco mil reais Que ele estava falando É assim A esposa dele Tem uma livraria Só de livros Exóticos Sobre tatuagem E lá a gente Vai estar conversando Bastante Então assim Eu vou falar aqui Também para vocês Para adiantar O terceiro Trono Da Yamaguchi Gumi Certo O terceiro trono O que é É o Sandai Me Ele não tinha Uma tatuagem E sabe o que ele falava Para que que eu vou pagar Para sentir dor Certo Agora eu vou explicar O porquê que os mafiosos Tinham tatuagem Uma Eles usavam para intimidar As pessoas na época Então se você está Numa treta Numa briga Você vê que vai dar ruim Você mostrasse a tatuagem As pessoas automaticamente Se afastavam Já fica com medo É porque é mafioso E outra Quando a pessoa Entrava para o escritório Que eles deixam ela Num período de teste Certo E quando fala Não é que não dá Para você toda hora Se ligar lá para a sede E falar A gente entrou um membro novo Aí demora três dias O cara foge Então eu falo Pô e aí Três dias O cara Então ele tem que passar Por um tempo de teste Eles vão ensinar a doutrina Para ele Para ele não fazer feio Porque a partir do momento Que ele vira membro Toda merda que ele aprontar É culpa do escritório Entende? Você entendeu? E cara Eles mandavam tatuar O porquê? Porque antigamente No Japão Se você tatuasse Você nunca mais Ia conseguir ser uma pessoa normal Então era uma maneira De obrigar a pessoa A permanecer na máfia Porque ela não ia conseguir emprego Não ia conseguir voltar Na sociedade Sim Naquela época Naquela época A tatuagem ainda era um tabu Era uma parada Nessa época Na verdade Era só mafiosos que tatuavam Quem não era da máfia Tinha um Mickey Mouse Uma coisa pequena Mas assim Fechadão mesmo Era só os mafiosos Entende? Mas então Respondendo a pergunta A galera Para ser mafioso Não obrigatoriamente Você precisa ter o corpo Fechado de tatuagem Ter o corpo fechado De tatuagem E outra Você pode ter também Todos os dedos na mão Sim Basta você não dar mancada Agora sim Outra coisa que perde o dedo Quando você dá mancada É chini e o beat Para ser um dedo que morreu Chini é morte Chini e o beat Para ser um dedo que morreu É quando você deu mancada Agora sim Tem uns que você tira Por sequinim Por você ser o chefe E o seu capacho Fez uma merda muito grande E só o dedo dele é barato Aí como você não Não deu a educação Correta para ele Como responsabilidade O chefe tira o dedo Para pagar a bronca Do capanga dele Aí isso daí Eles não falam Que é um dedo morreu Que foi um dedo de sequinim Então esse é bonito Você perder Para eles Então se você É rito no tamê Nara Eles falam assim É raso cachico Tipo não é vergonha Vergonhoso Vergonhoso é você perder O dedo por bancada sua Então assim Tipo eles me passavam Uma coisa Como eu tava com o Yabum Ele que era o dono Do Tá ligado Eles falam assim Cara você tem que ter Tipo assim Confiança Se você der muita Mancada Errar muito Tipo assim Você não tem Então assim Acho que foi um dos motivos Que eu também pude ficar Assim Cara eu Falar a verdade Eu pegava ele nove horas da manhã E duas horas da manhã Eu ia levar ele pra casa dele Era o tempo todo Até tomar banho Naquelas piscinas públicas Que tem no Piscina no Ofuro A gente ia junto Tinha que ir junto Porque era a segurança do cara Então até na hora de tomar banho Ele entrava na sauna Todo lugar eu tava do lado do cara Não Você entendeu Foi muito pesado Que história Cara Cada coisa que eu vi Cara Que as pessoas Você pensou em escrever um livro? E a gente Tamo vendo isso daí Mano Eu ia comprar na hora Tamo vendo isso daí Outra Eu vou só dar uma adiantada Que vai ter filme Vai ter reportagem grande Nossa A gente não pode falar muito ainda Que já estamos Já tá rolando Rapaziada Então mano Acompanha lá Acompanha o canal Lá do Pesão Tá o link na descrição Aqui mano Conteúdo de qualidade Top Conteúdo Você que gosta do Japão Gosta da cultura japonesa De carro De Tudo 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 sobre o Japão Eu só quero assim Adiantar uma coisa pessoal Eu não aconselho Ninguém a entrar lá Porque na verdade Eu tive sorte É um mundo sem volta Tá Sua vida nunca mais Vai ser o mesmo E outra É certeza Absoluta Cara Que você Tipo A gente que é estrangeiro Vai ser deportado Porque se Qualquer cadeia Que você pegar Como mafioso Eles cancelam o serviço Na hora Você é deportado Você perde tudo Mas assim O que vocês Pode lucrar Com a minha experiência Eu vou estar passando É assim Pensamentos Vou estar passando Ética Vou estar passando O que eu aprendi Vocês vão ter Assim Acesse a um conteúdo Que só você viver No que eu vivi É um conteúdo Totalmente exclusivo Sim Totalmente exclusivo Que você não vai Ninguém vai achar isso Em outro lugar É só lá no seu canal Então rapaziada Vamos lá Se inscreve lá Dá essa força E eu queria falar Para vocês Se tiver mais alguma dúvida Mais alguma coisa Entra lá no Instagram Também tem um link Na descrição E mano Manda lá para ele Vai colocar Você põe caixinha De perguntas Lá para a galera Eu vou Eu vou colocar Você me ensina Porque eu nunca fiz isso Então a gente faz Eu te mostro E aí vocês mandam Perguntas lá para ele Que ele vai tentar Responder vocês Ou deixem aqui Nos comentários também Próxima vez Que a gente gravar junto Também A gente tenta Responder a dúvida De vocês aí Mas a ideia É trazer o conhecimento Se vocês tiverem dúvida Fala para o Igor Me chamar de novo E fala para ele Juntar as perguntas Que a gente vai estar Fazendo outro vídeo Da próxima vez Eu vou até lá Vou encher seu saco lá Ele vai estar vindo Na inauguração Lá também Da 61 Grupo Que é a minha firma Da hora demais Então mano Basicamente foi isso Bem resumido Um bate papo Com o pezão Como eu disse No meio do vídeo Se vocês quiserem Saber mais a fundo Mais detalhes Tem um link Na descrição Do vídeo Do canal do gringo Eles conversaram Lá mais de duas horas E pouco E está muito completo E é isso É uma experiência Top Agradecer mais uma vez Estou aqui dirigindo O carro dele Trocando ideia Com o cara O cara é muito sangue bom A gente está Se conhecendo Praticamente Hoje Então Parece que a gente Já se conhece Já há mais tempo Eu tenho essa impressão A gente tem uma coisa Em comum É da hora Não é rasgação de seda Não Realmente É bem orgânico Eu gostaria de falar Só duas coisas Para os seus inscritos Uma Eu conheci o Igor Agora Primeira vez E eu vou Assinar embaixo Que ele é A mesma pessoa Que vocês veem Na câmera Quando ela está Desligada E outra Segunda coisa Fora no podcast Do gringo Eu nunca falei Da máfia Eu nunca falei Do meu passado Que era uma coisa Que eu escondi Então É um conteúdo Também exclusivo Aqui para vocês Que é seguidor do Igor E vocês não vão achar Até no momento Em nenhum outro lugar A não ser o podcast Do gringo Ou agora É isso que eu estou fazendo Aqui Beleza Rapaziada Mano Satisfação total Opa Show de bola Mano Obrigado E a gente vai se encontrar Mais vezes Vamos Vamos Deixa o like aí Rapaziada Se inscreve no canal Os links na descrição Tamo junto Já estamos voltando Para casa aqui agora Vamos comer uma pizza Vamos Deus abençoe vocês aí Galera Obrigado por assistir o vídeo